Hoje em dia nem lembro de você porque chove Puta no meu contato, as vezes me pego pensando Se alguma tava comigo no ano passado Oi tá bom, o meu nome girou na boca das amigas Tudo comentários por aí que eu virei vagabundo Oi tá bom, o meu nome girou na boca das amigas Todas tão falando por aí que eu não presto Todas tá bom, o meu nome girou na boca das amigas Tudo comentários por aí que eu virei vagabundo Ela queria que eu fosse daquele ex papabel de babaca Me desculpa se tu esperava o caca e veio o Mr. Catra É que depois que termina quando passa o mês o papai se destaca É que depois que termina quando eu anuncio o direct alias ataca Elas querendo me dar, mesmo te conhecendo nem respeitou seu luto Elas não tô nem ligando pra porra nenhuma, elas querem que eu machuco Elas sabem que eu sou o assunto, elas me falam meu vulgo O comentário das piranha que eu sou vagabundo Elas sabem que eu sou o assunto, elas me falam meu vulgo O comentário das piranha que eu sou vagabundo Tudo tá bom, o meu nome girou na boca das amigas Todas tão falando por aí que eu não presto Todas tá bom, o meu nome girou na boca das amigas Tudo comentários por aí que eu virei vagabundo Papai, quem é aquele homem seu que quer matar todo mundo, hein? Fala baixo meu filho, aquele é o Rock Bravo Quem é o Bravo aí? O Bravo aqui sou eu, por quê? Quem são vocês dois? PH da Serra Não sou mais o Vitor Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o Gordão do PC, caralho Já te falei Aé 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 Outros falamão, outros pagamão, meu amor É o AL Sheik O cara que mais estoura música na internet, né?